Eu só quero money com a minha tropa para gastar Falam mais de nós, tipo que eles tão a nem pagar Muito bang nessa vida, já nem tão mais aguentar Olha o swag desses potos, nigga, não tenta falar Eu só quero money com a minha tropa para gastar Falam mais de nós, tipo que eles tão a nem pagar Muito bang nessa vida, já nem tão mais aguentar Olha o swag desses potos, nigga, não tenta falar Eu só quero money com a minha tropa, tá bebendo vinha, gostou da minha roupa Tava maluca pra tirar com a tropa, e a monta é louca, não era minha tropa Passamos na bronca com baby, gostou da igreja toda boa Vários da cara que a minha tropa dá Eu tenho bebo até no Canadá, eu só quero money para gastar Muitos abraços vão pra minha mamá, antigas deitavam, eu estou a matar Ei, ei, antigas deitavam, eu estou a matar Maniga controle, isso é que é paranoia, controla tá baby, se não gás já sona Maniga dizona, minha irmã nina conta, bifarra a minha tropa Maniga batuta, ma flow exagerata, baby, na escola vai a payageira Mesmo atrasou pela onda, me importou saber se você vence Você são criança, maniga não reira Ei, você são criança, maniga não reira Ei, ei Eu pausado com a minha clip, beat tamo a superar Minha ex que quer botar fuck pra eles tamandar Chamam-me novos dedo, ainda nem vou exonerar Putos usam boi de marca, que o velho é que tá pra gastar Já nem falo da Alice, um gajo já aperto disso De essas beats nem quer chatice Toda minha malta tem tabu, o tempo é pouco pra gastar Eu segue da Mona Lisa, supremista acompanha, mata fuck Levo mais esse beat, ninguém sem trabalho Cortamos a sireira, vendemos a ritália O bifarame a clique, mas não tem nada Olho no meu corpo, libido com a zera Segui todo pedo, comi na gacara Me perguntam, meu grupo é a Malta Gabana Só quero uma mal pra gastar com a minha clip Rebendo tua banda, tipo Dinamen Muito, muito, muito fresco Renderam homenagem, meu grupo não pode Vira um ringue, sem ninguém acorde Já não sou Tupeto, agora só idone Caneque no pé, tamo sempre beijado Malta Gabana, eu vou colegalar Eu só quero um money com a minha tropa para gastar Falam mais de nós, tipo que eles tão a nem pagar Muito benga nessa vida, já nem tão mais a aguentar Olho o swag desses potos, nigga, não tenta falar Eu só quero um money com a minha tropa para gastar Falam mais de nós, tipo que eles tão a nem pagar Muito benga nessa vida, já nem tão mais a aguentar Olho o swag desses potos, nigga, não tenta falar Falam mais de nós, tipo que eles tão a nem pagar Falam mais de nós, tipo que eles tão a gente que tem Transcrição e Legendas Pedro Negri